Acordo muito cedo e já tô no balo Calçons e chinelas é assim que eu saio Não vim de pão e leite, ai não vim mais nega Sou extremamente simples, deixa que eu te diga Tenho meu vilela sempre na minha back O puto que aguenta quando algo tá bad Não sou de falsidades, falo já na cara Assim ganho inimigos que é uma coisa rara Sou das ruas, sou do Miramar Desde o bairro operário sempre a trabalhar Quem me vê acha que eu sou dos saltos De mil bancos, de gamansos, oh shit Ilusões comigo não, as cinismos também não Não lambe botas porque eu sou um batalhador Eu tenho educação e ganho já do meu suor Eu amo meu trabalho Mando fofocas Odeio meus missas, dices que dices Maluquices, oh meu naga Dona Teresa, Dona Cláudia cuidarem de mim Esse eu vou ajudá-los sim Porque eles vivem o meu dia a dia Que eu tô no hustle Eu tô no balo, oh my nigga Eu tô no balo, oh my nigga Faça um wave Faça um wave Faça um wave Eu tô no balo, oh my nigga Eu tô no balo, oh my nigga Faça um wave Faça um wave Faça um wave Desisti da música Pensaram que fosse dinheiro Enganaste de meu companheiro Sempre fiz isso, amor a camisola E essa cena muitos assola Marita Perola, tem dedo meu Armes, qual eu era hoje, lance medo Tem dedo meu Kila Rio, papi Chulo, calibrado Tem dedo meu Gomes 2.1, Damaso, tem dedo meu Ariance, amor, rápido, mas é tem dedo meu Põe no Ayonda até o fim Tem dedo meu Se não for, não cedei na rendição Tem dedo meu Que é um produtor, cantor mais diverso do que eu Não preciso que mencione, tá feito O povo fez-me eleito Basta ter o amor do meu povo Eu nasci de novo Não visto gutas e zanotes Não sou de filmes e carros Ouça tudo que eu digo e aprenda Eu sou lenda Eu sou lenda Faz um wave, faz um wave Eu tô no ar, sei lá, mano Passei por um programa estranho na vida Uns fracos partidos, minha saída Todo mundo diz que foi à toa Mas isso não muda a minha pessoa Ataques fortes no Instagram Não tô aí, maniga, damn Não deixe de ser o que eu sempre fui Mensagens à toa Denegrindo já a minha pessoa Que o ABC fez O ABC não fez O C4 Pedro diz que o ABC fez Nunca indiquei esse mal like E nunca nenhum posto pros like Eu sei daquilo que eu sou Não bifo contigo, bifa completo Eu tô no balo, ômai nega Eu tô no balo, ômai nega Faz um wave, faz um wave Faz um wave, faz um wave Eu tô no balo, ômai nega Faz um wave, faz um wave Faz um wave, faz um wave Faz um wave, mano Eu tô no balo, ômai nega Eu tô no balo com uma nigga Faço um wave, faço um wave Faço um wave, oh yeah, my nigga Eu tô no balo com uma nigga Faço um wave, faço um wave Faço um wave Eu tô no balo com uma nigga Army Squad, eu tô, ma nigga N.B. Music Eu tô no balu, oh, my nigga